Proto eu e Murilo Azevedo no baile do Simeone, tá ligado? Aí tinha uma novinha doida pra se envolver com nós Aí cheguei no ouvido dela e falei assim ó Não te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas No baile do Simeone essa novinha se acaba Oi, toma, 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 safa Oi, toma, 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 safa Leite nenhum na cara Toma, toma, safa Oi, toma, 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 safa Te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, toma, 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 safa Oi, toma, 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 safa Leite, leite, leite nenhum na cara Mais um lançamento do Murilo Azevedo A velha rola vai, hein, essa vai tocar em todas quebradas Escuta, escuta aí Você pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas No baile do Simeone essa novinha se acaba Oi, toma, 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 safa Toma, 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 safa Leite nenhum na cara Toma, toma, safa Toma, 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 safa Te pega de jeito, fura teu bloqueio Puxa seu cabelo e te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Oi, eu te dá várias tapas Toma, 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 safa Toma, 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 safa Peite, peite, peite nenhuma Tocaumac 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 Amém.